É um desdobramento, na verdade, de uma operação que começou na terça-feira, desencadeada pelo Comando de Operações de Divisa, e que lá em Hidrolândia já havia apreendido uma tonelada e meia de maconha, eram três suspeitos, dois foram presos e um estava foragido. Eu vou conversar agora com o Tenente Santos do COD, para ele explicar direitinho, porque esse terceiro foragido é que foi preso ontem, e ele reagiu, né? Qual foi o desfecho? Boa noite. Boa noite. Como você bem disse, né? Esse foi um desdobramento da operação que teve na terça-feira, no município de Hidrolândia, onde as equipes do COD conseguiu apreender uma tonelada e meia de maconha, nessa propriedade rural. Lá haviam três indivíduos, dois foram presos, e o terceiro indivíduo conseguiu evadir pelo fundo, conseguiu fugir. Aí, devido à persistência, insistência das equipes de COD, conseguimos localizar esse terceiro indivíduo, no dia de ontem, numa residência, ele estava omeseado em uma residência, na cidade de Piracanjuba. As equipes fizeram adentramento nessa residência, houve o confronto, esse indivíduo resistiu à prisão, atirou contra os policiais, a equipe revidou a injusta agressão, o indivíduo foi alvejado, a equipe constatou que ele estava com vida, esse indivíduo foi conduzido ao hospital da cidade, mas, infelizmente, ele veio à ópita nessa unidade de saúde. Nessa residência, além da arma de fogo que estava com esse indivíduo, foi localizado aí 40 quilos de maconha, uma balança industrial, balança essa aí que era usada aí para a pesagem da droga, e foram localizadas seis emulsões de explosivos, ou seja, esse tipo de emulsão aí é utilizado pelas organizações criminosas para estourar a caixa eletrônica, e foi localizado R$ 950,00 em espécie. Ou seja, se eles não tivessem sido retirados de circulação, em breve a gente poderia estar aqui noticiando mais explosões em bancos e em agências, né? Com certeza, é um indivíduo de altíssima periculosidade, indivíduo faccionado com uma extensa ficha criminal, com passagens aí por roubo, porte legal de arma de fogo, tráfico, dentre outros crimes. E quando é assim, né, tenente, eles praticamente agem como se não tivessem mesmo nada a perder, né? enfrentam a polícia, né? Justamente, isso que prova a legalidade das nossas ações, né? Na primeira operação, na terça-feira, dois indivíduos não resistiram à prisão e foram presos, vão responder pelo crime. Esse terceiro indivíduo, infelizmente, optou por esse lado, em trocativo com as equipes, tentando contra a vida dos policiais. O senhor explicou aí, né, que ele já tinha várias passagens, né? Uma pessoa perigosa. Os outros também, os dois primeiros presos, passagens pela polícia? Tem passagem também, mas esse terceiro, ele é um indivíduo faccionado. Ele era tipo um gerente dessa fazenda, né, lá, utilizada para o tráfico. A função dele era o quê? Receber essa droga que vinha do Paraguai, vinha em grande quantidade. Lá ele conferia, pesava essa droga, ele acondicionava ela, ele fracionava essa droga e distribuía ela em Goiás e em outros estados da federação. E uma grande quantidade também retirada de circulação, né? Essa é uma tonelada e meia já na terça-feira, né? Com certeza foi uma apreensão muito grande, bem produtiva mesmo essa operação.